CESUFIPA 2018. A Lei nº 8.06990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, determina que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente apresenta disposições sobre a prevenção especial. Sobre o tema, é correto afirmar? Alternativa A. É garantido acesso às diversões e espetáculos públicos, independentemente de faixa etária, mas a permanência de menores de 12 anos fica autorizada, desde que na companhia dos pais ou responsáveis. Alternativa B. O ECA proíbe a venda à criança ou adolescente de armas, explosivos, bebidas alcoólicas e fogos de artifício, mas permite A. A venda de fogos com reduzido potencial, estalinho, por exemplo, incapazes de provocar dano físico, e de bilhetes lotéricos. A. Alternativa C. O poder público deverá fixar, em lugar visível e de fácil acesso, a entrada do local de exibição de espetáculos públicos A. E particulares, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Alternativa D. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infantil ou juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas e culturais, ficando os espetáculos, neste caso, dispensados do aviso de sua classificação. Alternativa E. É vedada hospedagem de criança ou adolescente em hotel, pensão ou estabelecimentos congêneres, salvo se autorizado ou acompanhando dos pais ou responsáveis, inclusive para motéis.